Música Entrei no bar, coitão, liguei o meu salsão A essa camadeira, tô na maior condição É fim de semana, desligo o celular Encho o carro de mulher com a vinda e bebezoada Só no subo na mesa, vou agitando E as gatilhas todas me despezarão Fecho o meu copo, chama atenção E a mulherada me chama de gostosão Coitão, coitão, coitão Não é com a setaria, no meio da baixaria A bebida não vai voltar, eu tô montando a farra Que tá cheio de mulher, é rolar a maior festa Só não é pra quem não quer Gatinho, eu sou das vendas me olhando E os cachaceiros tão brilados me beijando Tô nem aí, eu sou mais eu nessa parada Esse erro, meu estilo, é minha pegada Entrei no bar, coitão, liguei o meu salsão A festa tá maneira, tô na maior condição É fim de semana, desligo o celular Encho o carro de mulher, tô afim de bebezoada Só subo na mesa, tô agitando E as gatinhas, todas as moitas, minhas arancos Deixo o meu copo, chama atenção E a mulherada me chama de gostosão Coitão, coitão, coitão Não é com a setaria, no meio da baixaria A bebida não vai voltar, eu tô montando a barra Que tá cheio de mulher, é rolar a maior festa Só não é pra quem não quer Gatinhas, todas as moitas me olhando E os cachaceiros tão brilados me beijando Tô nem aí, eu sou mais eu nessa parada Esse erro, meu estilo, é minha pegada Doidão, coitão, coitão, coitão Não é com a setaria, no meio da baixaria A bebida não vai voltar, eu tô montando a barra Que tá cheio de mulher, vai rolar a maior festa Só não é pra quem não quer Gatinhas, todas as moitas me olhando E os cachaceiros tão brilados me beijando Tô nem aí, eu sou mais eu nessa parada Esse erro, meu estilo, é minha pegada Doidão, coitão, coitão, coitão Não é com a setaria, no meio da baixaria A bebida não vai voltar, eu tô montando a barra Que tá cheio de mulher, vai rolar a maior festa Só não é pra quem não quer Gatinhas, todas as moitas me olhando E os cachaceiros tão brilados me beijando Tô nem aí, eu sou mais eu nessa parada Com Felipe e Gustavo, é minha pegada